Segunda-feira tá começando, pois é, notícia triste pros torcedores do 13, o Galo não conseguiu avançar pra Série B do ano que vem, perdeu pro Vila Nova ontem lá no Serra Dourada, os detalhes daqui a pouquinho o Marcos Vasconcelos contando pra gente, tá bom? A gente começa falando do Botafogo porque o Juventude saiu na frente na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. É, mas a derrota em Porto Alegre não foi assim tão ruim pro Belo, né? O golzinho marcado na Arena do Grêmio deixa ele, deixa o time precisando apenas de uma vitória por 1x0 pra ser campeão brasileiro. A torcida compareceu em peso, a geral da Arena virou a papada do Juventude. O jogo era uma decisão, mas o clima não era de cobrança. O mais importante que o título é a gente ver a torcida do Juventude vindo pro estágio, né? A gente que tava chegando, já foi assim no Jacone, hoje nesse palco aqui, né? Eu acho que é um prêmio pra papada, né? Eles merecem, porque eles foram muito importantes nesse acesso e pra mim, claro que eu quero ganhar o campeonato, mas o maior título que eu tenho, que eu tive, que eu conquistei no Juventude foi ver a torcida do Juventude voltando a acreditar no seu time. Só que a torcida queria gol. E o Zulu não demorou para atender o pedido. Logo no início do primeiro tempo, abriu o placar com um golaço de fora da área. É bom, né? Não somente na Arena, mas em qualquer lugar que você esteja praticando futebol, né? Esteja com foco, com ambição e tem um objetivo, é sempre bom estar fazendo gol. O Botafogo da Paraíba tentou correr atrás, mas muitas oportunidades acabavam nas mãos do goleiro Ayrton. A resposta do adversário veio no segundo tempo. Aos quatro minutos, Rafael Aydar mandou para o canto esquerdo do gol e igualou para o Botafogo, que queria mais. O Zulu também queria mais. Só que quem fez o segundo gol mesmo foi Paulo Josué. Ele recente entrado no lugar de Rogerinho. No rebote desse chutaço de Rodrigo Pocebom, ele finalizou de primeira. O Botafogo fez pressão, mas Ayrton defendeu todas. Final de jogo, Juventude 2, Botafogo 1. E Ayrton, que foi campeão sub-20 contra o Inter, agora quer colecionar títulos. É muito gratificante conseguir me firmar no profissional agora, fazer um bom trabalho. E estamos esperando agora para sair com o título e fechar com chave de ouro. Dessa vez, a casa do Juventude ficava a mais ou menos duas horas de distância de Caxias do Sul. Aquele ali foi o espaço que a torcida ficou durante os 90 minutos. A decisão foi na arena, mas parecia Alfredo Jacone. A decisão é semana que vem em Paraíba e o Juventude quer coroar a temporada com a conquista do título.